O jogo de sábado, seu presidente Fábio Mota, será o maior da história do Vitória. Então, e aí? Pra gente esclarecer qualquer tipo de confusão, onde vai ser o jogo do sábado contra o esporte? Pedro, você já disse tudo, será o maior da história do Vitória. O maior jogo da história do Vitória tem que ser na nossa casa, no nosso estádio, no nosso tempo sagrado, é evidente que vai ser no Barradão. Não tem imposto do Vitória tirar o jogo do Barradão. O que está acontecendo é que a gente está pedindo o apoio da torcida, esperando aumentar o número de sócios, pra que a gente possa abrir o check-in. Nossa ideia é fazer um jogo só pra sócios. Essa é a nossa ideia, comemorar, privilegiar quem nos apoiou esse tempo inteiro. Hoje a gente está com 27 mil sócios, falta 3 mil sócios para chegar aos 30 mil. E assim que a gente estiver próximo disso, a gente abre o check-in, para que os sócios possam comemorar junto com a gente esse título inédito, primeiro título nacional do clube, possa celebrar.